Chama o representante da UAB agora. Representante da UAB agora. Eu estou me batendo, estou mentindo. Representante da UAB agora. Ele está batendo, ele está batendo. Pelo amor de Deus. Petito, petito, petito. Pelo amor de Deus. A senhora por agredir um funcionário público. Feliz agora? Olha aqui! Como é que eu vou achar meu documento? Como é que eu vou achar meu documento? Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! Se precisar, eu te defendo. Olha aqui! Excelência, Majestade, sei lá... Como é que eu te chamo? O que que tem? A senhora tá presa? Sim, cadê meu documento? Onde é que eu vou achar meu documento? A senhora tem que me dizer onde tá teu documento? Onde é que tá meu documento? Como é que eu vou achar meu documento daqui, ó? É com o senhor. Daqui! 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 Como é que eu vou achar meu documento? Daqui! Como é que eu vou achar meu documento aqui? Como é? Cadê a rota? Cadê? Cadê? Cadê?